Segura! Você tem permissão para atacar todos os alvos. A alfa da caçada é identificado. Dá um jeito neles. Hostil chegando na área. Olhe no céu! A galera vai volar. Tchau! D-X-E-R hostil na sua A-O. Vai ser de armamento aliada chegando. D-X-E-R hostil na sua A-O. A-O, a-O, a-O! A-O, a-O! 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 Vencer. Sobreviver. Deixa o volante comigo. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o alvo. Já se movendo. Vante aliado acima. Começando uma retura de radar. Vante o inimigo acima. A noite foi dura. Vai para aquele local. Alvo da caçada identificado. Hostil chegando na área. Olho no céu. Caixa de armamento vindo até você. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Inimigo marcado. Blindagem aqui. Você vai ver quando eu voltar. Você vai ver quando eu voltar. Cartuchos de escopeta marcado. Vemora. Soldado inimigo a caminho. Você vai ver quando eu voltar. Baixa. Eu sou o foco direto. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Lançando concussão. Operador hostil. Já chegando. Peguei eles. Peguei eles. Soldado inimigo a caminho. Soltado inimigo a caminho. Bate inimigos lá fora. Mata todo mundo. Operador hostil. Bande aliado acima. Começando barredura de radar. Aviso. Ataque aéreo de decisão a caminho. Soltado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Ataque a caminho. Vande inimigo a caminho. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. O inimigo perdeu o seu rato. Você está salvo. Aéreo de precisão inimigo, se cubram! Aéreo de precisão inimigo, aéreo de precisão inimigo. Aéreo de precisão inimigo, aéreo de precisão inimigo. Aéreo de precisão inimigo, aéreo de precisão inimigo, aéreo de precisão inimigo. 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 Legenda por Sônia Ruberti